O desafio de escalar o Everest deve ficar ainda mais difícil. É que a Justiça do Nepal intimou o governo a limitar as permissões de escalada no monte e em outras montanhas. O veredito foi emitido no final de abril e publicado nesta semana. O Nepal abriga oito das dez montanhas mais altas do mundo e recebe centenas de aventureiros a cada primavera, quando as temperaturas são mais amenas e a menos vento. Atualmente, o país emite permissões para todos que solicitam e estão dispostos a pagar R$ 55.700 para escalar o Everest, a montanha mais alta do mundo, a 8.848 metros acima do nível do mar. No ano passado, o governo emitiu 478 autorizações, um recorde. Em 2019, um grande congestionamento de tráfego humano fez com que as equipes esperassem horas no topo, a temperaturas abaixo de zero, arriscando esgotar os níveis de oxigênio. Pelo menos quatro das onze mortes na montanha de 2019 foram atribuídas ao congestionamento. E aí E aí O que é isso?